RPG Mestre dos Macos apresenta... A dupla chegara ao Covil da Besta, um antigo castelo no alto da montanha. Elas podiam avistar marcas de fogo nas paredes e algumas áreas que haviam desmoronado com o tempo ou na antiga batalha dos antigos senhores desse castelo contra o Dragão Vermelho. A Guerreira Selin desembarou sua espada e foi em direção ao Grande Portão, seguida pela Ladina Kaila. No grande pátio do castelo, ossos espalhados por todo lado, ossos humanos e de animais. Não havia sinal algum do Dragão. A Elfa e o Mana seguiram com cautela até o meio do pátio e olharam ao redor. Nada. De repente, uma grande sombra passou voando sobre elas e parou, tapando o sol, encarando-as, enquanto segurava o que parecia ser duas vacas. A Grande Fera soltou os animais mortos e inflou o peito. Selin e Kaila viram o peito do Grande Dragão brilhar e saíram correndo para a torre mais próxima. Um grande jato de fogo atingiu onde elas estavam a poucos segundos e por pouco não escaparam, entrando na torre e fechando a porta de madeira, que começou a queimar, mas impediu o avanço das chamas infernais. Subiram as escadas e pararam no alto da muralha, dando tempo apenas de ver a besta derrubando a torre onde estavam com seu corpanzil vermelho. Kaila não pensou duas vezes e saltou entre o rabo e o torso da fera, notando a grande couraça natural que o protegia. O dragão notou a presença indesejada em cima de seu corpo e começou-se a balançar, mas Kaila agarrou-se às grossas escamas e conseguiu escalar com dificuldade até a cabeça do dragão. A besta vermelha deu um giro no ar em direção ao chão, próximo ainda à torre que acabara de destruir na tentativa de se livrar de seu encosto. Selin esperou o dragão estar mais próximo e pulou, indo de encontro com sua pata. Assim que a sentiu encostando em suas grandes garras, segurou Selin e deu um rasante no pátio do castelo para parar a queda. Kaila, na cabeça da besta, chegou até o nariz da fera onde enfiou a daga em uma de suas narinas e rasgou-a. O dragão, um rosto duro e enfurecido, virou de barriga para cima, fazendo com que Aladina voasse. Mas no reflexo, e por sorte, se agarrou ao chifre da criatura. Kaila olhou para trás para ver a grande queda que sofreria, quando voltou ao seu olhar para frente e viu a companheira sendo arremessada para o alto e a boca do dragão completamente aberta. Sentiu o calor infernal emanando da boca e nariz da criatura. Selin, vendo que era tudo ou nada, grandiu sua grande espada acima da cabeça e deixou-se cair em direção à besta. Notando as poucas chances de sucesso da guerreira, Kaila fez um grande esforço físico para puxar-se ao chifre. Com os dois pés novamente nas grossas escamas, agachou-se e enfiou uma daga e depois a outra entre as escamas, prendendo na pele abaixo. Fazendo grande força, conseguiu fazer um rasgo entre quatro escamas, arrancando duas delas, mas quebrando suas adagas. O dragão vermelho urrou de Dorf, jogando a cabeça para o lado e soltando seu grande jato de fogo. O calor era insuportável. Kaila foi jogada para o lado com esse movimento e bateu com as costas no grande chifre da criatura, caindo sobre um dos pequenos chifres negros que saíam da cabeça. Ficando agarrada ali com uma dor lancinante devido a algumas costelas que fraturaram. Aproveitando a chance que a companheira lhe dera, a guerreira mudou a posição de espada, ajeitando a ponta para baixo e travando na garganta da criatura. E deslizou para baixo, rasgando-o até o peito. A fera soltou um grande medo que parecia interminável, enquanto seu sangue esvaía sem jatos. A besta caiu com um grande estrondo no chão, fraca demais para tentar a mão. Selin, vendo o coração da besta bater fraco, deu o golpe final estocando. O grande dragão vermelho estava morto. Do grupo de vinte pessoas contratado, só elas chegaram ao fim da jornada. Contra todas as chances, elas duas conseguiram derrotar o dragão, salvando o grande reino e os reinos menores dos ataques constantes da grande criatura alada. O grande dragão vermelho estava morto.